E nós não cansamos de falar de Duna Parte 2, eu e João Jedá estamos aqui ó, num frenese pra falar desse filme e nós resolvemos em conjunto falar um pouquinho mais, destrinchar um pouco do que nós vimos em Duna Parte 2 pra teorizar o que nos espera em Duna Parte 3, ou também conhecido como a adaptação de Messias de Duna, o livro que é sequência de Duna João Jedá. Estamos aqui reunidos em nome de Lissan Al-Gaib, Lissan Al-Gaib, justamente pra isso, Gio, eu tô aqui cheio de especiaria pra gente conversar sobre Duna Parte 2, um filme que nos empolgou bastante, né, a gente falou muito bem dele no veredito, por sinal, né, que tá aqui em cima do card, você pode conferir aqui em cima, tá, e foi um veredito muito divertido, Nós vs Marcelo Ressa. Mais um dia, Nós vs Marcelo Ressa. É isso aí, mais um dia no escritório do Omelete. E aí, agora estamos a postos pra discutir todas as referências, né, e todos os detalhes, que a Gio, inclusive, reuniu muitos detalhes que temos aqui nesta pautinha pra vocês, nesse vídeo, e também especular sob a base aí de especiaria, de melange, né, completamente doidos com os olhos azuis, o que vai rolar na Parte 3 de Duna. O que a gente tem primeiro, Gio, assim, que foi de referência de Duna Parte 2, que chamou atenção, assim, pra você? Cara, é uma coisa nada a ver, na verdade, porque, assim, a gente meio que montou esse roteirinho que faremos hoje com base em tudo que acontece em Duna, então a gente vai fazer uma parada meio sequencial, explicando alguns acontecimentos com base na ordem cronológica do que acontece no Parte 2, mas eu queria fazer um disclaimer aqui para um filme que foi uma grande inspiração, né, o Denis Villeneuve, ele já falou abertamente que esse filme foi, serviu de inspiração, tanto pra algumas sequências, como pra algumas ideias em si mesmo, que é um filme de 62 chamado Lawrence, 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 da Arábia, chama Lawrence da Arábia, vocês estão vendo aí na tela, é um filme dos anos 60, e exerceu realmente uma influência em cima da produção do filme, não só por conta de algumas sequências, mas também porque o Paul seria uma referência do Lawrence, que é esse cara que vocês estão vendo aí, que é um cara que foi recepcionado, ele é um outsider, né, ele foi recepcionado por um povo de outra cultura, que acaba, ele acaba por se tornar um falso messias, e ele lidera o povo a uma guerra, tipo, ambos os filmes, eles são lições dos perigos envolvendo os líderes carismáticos que existem por aí, usando propaganda religiosa para desencadear uma guerra, e é muito curioso, porque eu fui procurar alguns takes desse filme, realmente é muito semelhante com Duna, mas novamente bate naquele ponto que a gente falou, sobre a influência religiosa, e como tudo isso molda muito o que foi apresentado nesse parte 2. Legal. Mas tirando o Lawrence da Arábia, só para introduzir aqui o filme mesmo por si só, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode citar é o fato de que Duna parte 1 e Duna parte 2 são filmes sequenciais, então não existe um timeskip aí, no livro, toda a trajetória do Paul, desde que ele entra nos framing até a ascendência dele ao poder, dura cerca de 2 anos, e a gente teve assim, acho que um período de 1 ano, que compila Duna parte 1 e parte 2, então não teve um timeskip, então muitas coisas foram afetadas por conta dessa falta de pulo temporal. É, e o que é mais doido é que um dos argumentos para falar sobre Duna, e falar de um sentido não que o filme seja ruim, mas de uma, entre aspas, deficiência do filme, é justamente por ele ser um filme com um ritmo mais lento, ele ser um filme que é mais comedido, eu diria, em sua narrativa. Contemplativo. Contemplativo, não expositivo mesmo, mas contemplativo, contemplativo é uma excelente palavra, Gil, porque a gente é jogado em Arrakes, mas de uma maneira mais fotográfica e ambiental, né? Todos os planos são muito abertos para mostrar Arrakes, tem muitos detalhes também dos planos mais fechados quando a gente vai ver os protagonistas, mas quando tudo é muito aberto, a gente vê a grandiosidade do planeta, a gente vê a grandiosidade de Arraquina, a capital, e a grandiosidade também dos vermes, o Shai Huluts, que estão por lá, e do povo Fremen, né? Então a gente precisava disso, ser situado nisso em Arrakes para entender, isso na parte 1, tá? Para a gente entender o que viria na parte 2, que é, agora que a gente já conhece o planeta, já está imerso aí nas areias de Duna, agora a gente vai ver o motivo real da gente estar lá, que é toda a profecia do Lissanad Ghaib, tudo que constitui no Império necessitada a especiaria e o complô das Benegacerit em cima do Lissanad Ghaib, como manipularam o povo todo durante milênios, né? Que foram os Fremen, para poder conquistá-los e assim garantir a dominância do Império. E foi o contexto que a gente foi jogado na parte 2, que funcionou muito mais porque é um filme muito mais ágil, né? Um filme muito mais bem passado, já que a gente já está jogado nesse universo. Outra referência bem legal de Duna, a gente tendo o Laurence da Arábia como uma referência cinematográfica, mas o Frank Herbert, quando ele escreveu Duna, isso a gente falou até no Veredito, inclusive, confere aqui o link aqui embaixo, que há várias alegorias em Duna, né? É diferente do Tolkien com O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que ele tinha lá o Anel e ficava perguntando para ele, é a bomba atômica o Anel? É a guerra o Anel? É a Segunda Guerra Mundial? Não, 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 não. É só a história de um Anel fantástico, Sauron maligno, Gandalf vai salvar todo mundo com os Hobbits, é isso aí. Não tem alegoria nenhuma. E Duna é diferente, tem alegoria pra caramba. O Frank Herbert sempre deixou isso muito bem claro, que Duna é a história ali de um povo que está sendo influenciado por uma religião, por um líder carismático, como você falou, e a especiaria é o petróleo, a dominação dos povos ocidentais em cima dos povos orientais, por assim dizer, né? E dos outsiders que vêm do Ocidente para conquistar o Oriente. É isso, ele sempre deixou muito bem claro. Então é muito bom que o Denis Villeneuve tenha trazido também referências e outras histórias cinematográficas para servir de base para Duna parte 2, porque isso ele está trazendo também a essência dos livros, sabe? A essência dos livros de serem uma alegoria de algo ainda maior do nosso contexto, da nossa vivência aqui no nosso mundo para contar um mundo fantástico, contar uma ficção. Isso eu acho bom demais, Gil, bom demais. Sim, eu acho que isso trouxe dinamismo e é curioso, porque o Denis, ele trouxe algumas ideias, né? Algumas propostas que, inclusive, se assemelham ao que o David Lynch fez. Então tem várias referências também ao filme do David Lynch, eu sei que ele é bem controverso. Inclusive, uma das coisas que é uma grande referência, não só ao filme do David Lynch, mas também ao livro, é começar o filme, né? O parte 2, com a Irulian, como um monólogo da Irulian no filme do David Lynch. Esse monólogo ficou, tipo, eternizado. E aí a gente tem esse momento também que a Irulian, falando meio que para o diário dela, que por curiosidade, no livro, quando você abre o livro, a primeira coisa que tem lá é uma descrição feita por ela no diário dela. Então a gente tem essa abertura que é bem interessante, e junto com a abertura da Irulian, a gente acaba conhecendo o Imperador, que a gente não tinha visto antes. Então era um personagem que antes estava um pouco sombrio. É, ele estava no bastidor, né? É, ele era o Imperador, mas a gente não sabia quem era o Imperador, entendeu? Então aí a gente caminha para isso. A gente, desde o começo, também se familiariza bastante com a irmã do Paul, que é a Alya. Aí a gente começa com as mudanças, principalmente por conta do timeskip que eu comentei no começo desse vídeo, que é o fato de, por ter tido essa decisão criativa do Denis Villeneuve de ser um filme mais pé no chão, de não começar com o timeskip, a Alya, a Lia, vocês pronunciam como? Ah, gente, pronuncia de Duna. Eu acho que é a Alya mesmo. Acho que é a Alya 3. Licença poética, por favor. É, está o livro aqui, está o livro. Por favor. E, então, por conta de não ter um timeskip, a gente não vê a Alya como uma criança, da mesma forma que a gente vê no livro e também no filme do David Lynch. Então essa é a primeira adaptação de Duna, que a gente não vê a Alya como uma criança mesmo, ela é, na verdade, um feto, o que, de certa forma, atrapalha um pouquinho no desenvolvimento dela, porque a gente aprende nela como criança que ela é praticamente um chucky. Ela é o do capeta. Ela é basicamente o boneco assassino, tanto é que, na verdade, ela que mata o barão e não o Paul, né, na história. Então eu acho que isso dá um like aí de desenvolvimento para a personagem. A gente perde isso um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí a inserção da Anya Taylor-Joy como essa personagem. Ela bateu o recorde da Zendaya como a aparição mais breve em um filme, né? Batendo aí sete segundos e três milésimos. Ah, bom demais. Mas, apesar de ter sido uma aparição muito breve, ela se consagra como a possível Alya que veremos mais velha no próximo filme, Messias de Duna, porque o Messias de Duna, ele se passa doze anos depois da Guerra Santa. Não sei se isso vai ser adaptado para o terceiro filme, mas é um livro que ele, doze anos depois da guerra, está passando lá o que está rolando. Então... Eu já tenho uma teoria aí, hein? A Anya Taylor já não tem doze anos, né? Não, a Anya Taylor já não tem doze anos, né? É muito positivo para o filme eles terem desenvolvido mais o Paul e dado uma segurada na Alya para próximas histórias. Eu acho que o Paul merecia mais desenvolvimento. Porque no livro é muito mais fácil, eu acho, a gente se afeiçoar a algum personagem, porque quando a gente está lendo, né? A gente acaba imaginando as coisas como a gente gostaria de ver. Sim. Então a gente imagina o personagem como a gente gostaria de vê-lo, vê as atitudes dele como a gente gostaria de ver esse personagem tomando, né? Fazendo. Então fica mais fácil. Quando a gente tem o Paul Atrades no primeiro do Una, eu mesmo não senti uma conexão grande com ele, particularmente aqui, puxando minha opinião pessoal. Mas aí, no segundo filme, era uma coisa até que a gente conversou depois no backstage, eu e a Vicky, inclusive, né? A gente falou, pô, não estou muito ligado no Timóteo aí nesse filme. Vamos ver como é que vai ser na parte 2. E aí, na parte 2, ele entregou muito e a gente viu mais o Paul Atrades, a gente viu mais ele se tornando esse ditador, será que a gente pode dizer, né? Esse líder, esse líder, eu acho, né? Então eu acho que isso funcionou para fixar melhor a imagem do Paul Atrades, mas ela como feto, a Alia como feto, acabou sendo um a mais, sabe? Acabou sendo um vem aí. E eu acho que é um vem aí que a gente estava precisando, entendeu? Você fez essa observação do Paul e aí eu trago outro ponto aqui que é importante a gente citar. Eu acho que o primeiro filme, como a gente falou antes e como muitas pessoas falam, ele serviu mais para world building, né? Que é a construção do universo, você mesmo comentou no começo do vídeo. E aí, o segundo filme, ele aprofunda mais em alguns personagens. Então, tanto o Paul como o Stilgar, que na minha opinião é um dos melhores personagens do filme, como a Zendaya e principalmente a personagem da Rebecca Ferguson, que é a Lady Jessica. A gente tem aí esse maior... Como é que eu posso dizer? A gente se aprofunda um pouco mais não só na Lady Jessica, mas também nas Bene Gesserit, que, na verdade, elas são um bando de manipuladoras. Essa é a verdade. Toda essa profecia envolvendo o Paul, o Muadib, foi uma coisa implementada por elas propositalmente. Então, a gente sabe que existe aí um viés de auto... Como é que eu posso dizer? um benefício próprio? Sim, sim, sim. Porque foi tudo plantado por elas de forma a manipular líderes ou manipular mesmo reinos, manipular galáxias. Os povos, né? Os povos. A ponto de que as coisas acontecessem da forma que elas queriam que acontecesse. Total. Então, a gente vê um pouco mais desse desenvolvimento da Lady Jessica, porque ela realmente foi a responsável por disseminar, principalmente entre os fremen, nesse filme a gente vê, o fato de que ela e o Paul estão cumprindo a profecia do Muadib. Ela meteu o louco também, né? É, Kizats... 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 Kizats Hadera. Kizats Hadera. Isso, isso. Que é como as Bene Gesserit chamam, né? O predestinado ou a predestinada, né? Que é... A Lady Jessica mete o louco, na verdade, né? A Lady Jessica, ela, tipo... Não é que ela mete o louco, mas uma vez que ela teve um descendente homem, né? E a gente até vai falar disso mais à frente, eu tô até me acelerando. É... Ela meio que peita as Bene Gesserit. Sim, é... Não era... Na verdade, o comando é que ela tivesse uma menina, né? Isso. E aí ela vira, tem um homem, e isso tudo causa o caos generalizado. E é isso mesmo, tipo, as Bene Gesserit, como a gente falou antes, né? Do Frank Herbert sempre deixar bem claro que tudo no livro é alegoria. Não tudo, né? Mas boa parte do livro é alegoria. A gente tem as Bene Gesserit nessa pegada de uma religião que é imposta a um povo ou sociedade pra controle, né? Desse povo ou sociedade. E a gente teve isso inúmeras vezes na nossa história humana, né? Sem mencionar. Mas a gente agora com Duna, eu gosto muito disso porque é uma forma da gente discutir temas da nossa sociedade com toda essa camada, com toda essa skin fantástica, sabe? De ficção, de espaço. E eu, pra espaço e ficção, eu sou só um pouquinho, né? Não, eu não gosto da casada. Gosto só um pouquinho, só um pouquinho, assim. Esse é um Jedi, né? Hater, hater. Nossa, é fã ou hater de Duna? Fã, fã. Mas no final do dia, eu acho que é isso mesmo e como a gente está fazendo até repetitivo aqui, o fato de que o Frank Herbert, ele escreveu o livro também como uma crítica a líderes políticos religiosos, radicais, quando eles entram nesse modo berserk e começam a querer controlar a porra toda. Mas o interessante também, se valendo dessa abertura que você falou da Lady Jessica e também das Bene Gesserit, é o fato de que no meio, né? No meio, quase final do filme, a gente conhece o Fade Ruto, que é o Austin Butler, o personagem do Austin Butler, que é o carecão, o maléfico. O meu calvo favorito. Você viu a calvo com Experience lá no filme? Os calvo tudo aplaudindo ele. Ah, é verdade. A calvo com Experience. É verdade, a calvo com Experience. Sabe qual é a verdade? Eu vou contar pra vocês. Esse personagem aí é o que o Carniceiro dos Deuses em Thor, Love and Thunder deveria ter sido. Que foi aquela bosta lá. Era pra ter sido isso aí, o Christian Bale, tá ligado? E olha que o Christian Bale é a melhor coisa de Love and Thunder. Não, eu amo o Christian Bale, mas assim, o que fizeram com ele, coitado, não tem o que fazer. Foi o filme, a culpa é do filme. Era pra ser isso aí. Inclusive, a gente descobre que o Fade, ele também é primão do nosso querido Paul, né? Tudo em família, né? É, descobrimos durante o filme que o vô do Paul é o Barão Harkonnen. Plot twist. E a forma que ele é introduzido no livro é igual à forma que ele foi introduzido no filme. A única diferença é que o planeta, que é o Giddy Prime, eu acredito que eles não especificam isso no livro, mas no filme foi optado por ter esse sol que faz com que os olhos absorvam o entorno em branco e preto. Então, essa decisão artística do Denis Villeneuve eu achei muito interessante. Isso é massa. Apesar de eles terem sido tanto o personagem no livro como no filme terem sido apresentados da mesma forma, teve esse quê aí, esse dedinho do Denis Villeneuve pra dar uma pitada diferenciada. Ó, Gil, que é uma curiosidade de Duna e Star Wars. Porque Star Wars, sim, se inspirou pra caramba em Duna. Isso é inegável. Um fato, um fato. E o Frank Herbert, ele ficava pé da vida com isso. Ele disse que ele metiu o louco também dizendo que ia processar o George Lucas por causa disso. E uma das coisas que ele ficou mais incomodado com Star Wars, além, obviamente, do planeta desértico e do escolhido e isolado no planeta desértico que é mais redunda que isso impossível, é a revelação do Baron Harkonnen seu avô. Ah, mas isso foi muito Star Wars. É muito Darth Vader revelando que é o pai do Luke. Eu sou seu pai, óbvio. Muito. O Frank Herbert ficava pistola com isso. Ele dizia é um absurdo, eu vou processar, sei o que lá, vou processar. E o George Lucas nada, pô, por favor. Não me processa não, por favor. Não, não, tipo, pô, é normal o vilão da história ser o pai do mocinho, ser parente do mocinho, tá muito de boa aí, na moralzinha. Então ninguém processou ninguém no final do dia. Ninguém processou ninguém, né? No final do dia deu tudo certo, o Frank Herbert ganhou o dele e o George Lucas foi o bilionário. A gente viu quem venceu. Mas, sacanagem. Mas, tipo, é, ele tinha muitas ressalvas aí com Star Wars, eu vou passar pano pra Star Wars sim, mas é barril, é barril mesmo. O Frank Herbert, ele ficava muito incomodado com isso. Eu, particularmente, eu achei que foi de boa, tá? Mas, ó, o Fade, né, Gil, assim como o Paul Atreides, ele também tinha um pezinho na profecia, de certa forma, né? Ah, é, todos eles foram criados meio que como mexer pauzinhos das BNG Serity, né? Tipo, um fato. Só os peão, só os peão da casa própria aí das BNG Serity. Foda. É, porque no final das contas, a parada era a seguinte, a ideia era que unissem, né, um filho de uma concubina, a filha de uma concubina Atreides com o Fade, porque o que que isso geraria? Geraria um casamento entre as casas, né? Então, seria um representante da casa Harkonnen com uma representante da casa Atreides, eles iam se casar, iam unir as casas que antes eram rivais, aí, uhul, deu tudo certo. E o fruto dessa união era previsto que seria o Kizats Hadek. É, Kizats Haderak. O Lissan Moedibum. Lissan Moedibum. Lissan Aligaybi. Xalame Bimbum. Xalame Bimbum. Timotê, Xalame Bimbum. Lissan Aligaybi. Mas, enfim, continuando. Então, a ideia... A gente dissociou legal agora. Total. Mas a ideia era justamente fazer com que essas casas... É bem o Game of Thrones mesmo, unir uma casa a outra, politicamente, para que os opostos, né, se atraíssem e o fruto dessa relação fosse o grandissíssimo líder que as Bene Gesserit estavam prevendo desde aí. O que que acontece? A Lady Jessica, concubina Atreides, ela simplesmente desacata essa ordem de ter uma filha mulher. Tem um filho homem, que é o Paul, e isso simplesmente gera um caos. Porque é óbvio, é lógico, que tendo um filho homem de uma casa oponente, tendo um filho homem de uma outra casa oponente, eles dois seriam oponentes. Tipo, são os machos alfas brigando por poder. Então, o que que isso nos leva? Isso nos leva à cena da Margot Faring, que é aquela personagem interpretada pela Lea Seydoux. Lea Seydoux, sim. Seydoux, que é a personagem que fez... A atriz que fez 007, o último 007. Eu também. Lea Seydoux, que seduziu o Fade Ratha. O 007. E o Fade Ratha. Não, mas a Lea Seydoux, maravilhosa, divina, perfeita, só ela mesmo pra chegar no Fade Ratha e pau! E rolou o negócio. E justamente, um monte de gente ficou um pouco confuso com essa cena, porque virou e falou, o que que tá acontecendo? Do nada que tá rolando. O que tá rolando é, por conta dessa questão de ter criado essa rivalidade clara entre o Atreides e os Harkonnen, pior ainda, né? Agora que são dois homens, dois macho-alfas, as BNJs viraram e falaram, cara, a gente não pode perder o material genético desse cara, a gente não pode perder o material genético do Fade. Então, ó, minha queridinha, vai lá, dá uma bimbada e aí teremos um filho que vai preservar esse material genético. Então, é por isso que a Margot chegou lá e fez os jobs dela, entendeu? É, o Bautica, pau, então, mais uma vez, mais um personagem sendo apenas um peão das BNJs serite. É, isso aí. Milênios, milênios de material genético, de estudos, de gente cruzando com gente, cruzando com gente, cruzando com gente, pra poder criar o Kisau Raderaque lá e aí eu perder... O Kisau, eu tô sabendo pra caramba. E aí eu perder tudo. Não, não vamos perder, não. Minha filha, vai lá, faz teu nome, chega no cara, no calvo e as carregas que elas gostam mais. Exato. Então, foi isso. Ai, bom demais, bom demais, bom demais. O Fade Rauta, aliás, né, lembrando, né, como priminho do Paul Atreides, também um climão de família, né, priminho. Sim. E você mencionou aqui do Fade que ele matou o coitado do coordenador de lutas. Ah, não, então, isso é só, isso é um easter egg que eu tinha pulado, mas, é, o... Como é que é o nome dele? Roger Yuan? É o Roger Yuan. O Roger Yuan, ele é o coordenador de lutas, ele também é o lieutenant, o tenente Lanville. Ele é realmente um ator, o coordenador de lutas e coordenador de dublês, ele está trabalhando em Duna, ele está trabalhando como um ator mesmo. Então, ele é o tenente Lanville, que, por sinal, ele aparece no primeiro filme, mas ele aparece nesse segundo também, lá no... Na arena, né? Na arena. Ele é... Ele é o brother que não toma droga, né? Ele é o que não toma droga, e, no final, o Fade, ele vira pra ele e fala, você lutou muito bem, Atreides. E esse cara é o coordenador de lutas, coordenador de dublês, tanto de Duna parte 1 como de Duna parte 2, então, as pessoas só conseguem lutar lá por conta desse cara. E é curioso também porque o Fade, ele usa a mesma fala, a mesma frase para o Paul, naquela luta maravilhosa, entre Paul e... e Fade no final do filme, que é quando o Paul, ele se consagra, né? Como vencedor, mais uma vez, de uma disputa de facas, que é praticamente o final do parte 2 é muito semelhante ao final do parte 1, então, tem também as referências às lutas, então, May Your Knife, Chip and Chatter, sabe? Que é com o... É o... Jammies. Jammies. O Jammies, também, o Soco no Peito, são várias referências ao primeiro filme, à luta do primeiro filme, então, também, a como o Paul incorporou esse personagem, a como ele incorporou as tradições framing. E, no final do dia, o que a gente tem aí, né? A gente tem a Shani no final do filme sendo um grandissíssimo contraponto ao Paul, que é uma coisa completamente diferente dos livros. A Shani, nos livros, ela não fica tão contraponto assim, ela apoia o Paul. E eu acho que isso é muito interessante, João, porque o que a gente pode esperar agora do Messias de Duna? Não sei, acho que é importante a gente fazer um spoiler, um disclaimer de spoiler, porque a gente vai citar um pouquinho da história. É um spoiler leve. É um spoiler leve, mas é a Messias de Duna, tá? A gente vai teorizar agora a partir... Parte 3. A partir da parte 3. A partir da parte 3. Isso é parte 3, Duna, que vem aí, se a força permitir, Lissana, Gaib deixar. É, a Shani, ela vira um contraponto, né? Até porque o Paul, de primeira, ele não queria ser essa pessoa, ele não queria assumir a profecia, e ele acaba assumindo, principalmente, pelas visões que ele tem. em Zit Tabor, né? Tem uma invasão em Zit Tabor, e aí ele começa a ter visões da Shani morrendo, e por conta disso, ele acaba abraçando a ideia de ter o seu destino, de cumprir a profecia, e citando aí uma pessoa que você vai gostar, olha aí. É, que muitas vezes o medo da perda, o medo do luto, é um grande, um grande empurrãozinho pro lado sombrio, não é mesmo? Olha aí, temos aí nossa querida Gil Mestrioda. É, grandíssima apagação aqui. Mas no final do dia, a Shani não, ela contava, acho que, com isso lá no fundo, inclusive é muito importante a gente citar mais uma coisinha aqui que a gente pulou, muitas pessoas me perguntaram como ela fez pra ressuscitar o Paul, e isso é uma parada que fica um pouco em aberto, mas o que eu entendi foi, durante o bate-papo deles na Duna, ela comenta que o nome secreto dela é Primavera do Deserto. Sendo a Primavera do Deserto, na hora que o Paul tá lá, a Rebecca Ferguson, que é a Lady Jessica, ela fala que, de acordo com a profecia, o Paul, o profeta, ele morreria e ressuscitaria por conta das lágrimas da Primavera do Deserto. Eu não acho que a Shani sabia que essa era a profecia, eu não acho que ela tinha sequer conhecimento da parada. Tinha nada. Só que ela existia realmente uma profecia e essa era a profecia, é que as lágrimas da Primavera do Deserto fossem ressuscitar. Covid-19, né? Putz, quase nada. A Lady Jessica, ela tipo, porra, não, velho, eu sei que, provavelmente, não foi assim, né? Mas eu imagino a Lady Jessica pegando a ficha assim, o nome da Shani é Primavera do Deserto, então vai ser essa aí mesmo. Entendi. Então tá bom. Vou escrever essa profecia aqui. Vi aqui que a profecia diz que a Primavera do Deserto vai ressuscitar o escolhido. Começa o nome mesmo, Primavera do Deserto. Chega aqui, minha filha, vem cá. Não, mas é bem isso, até porque nenhuma profecia desse filme foi cumprida, todas foram, cara, não teve nenhuma para contar a história, porque existe até um certo medo, pô, será que o povo vai morrer? Será que alguma profecia não vai se cumprir? Não, todas se cumpriram. Tudo certinho. Mas, mais uma vez, a profecia tosca, né, que a Shani falou que ela provavelmente fazia parte, o nome secreto dela, realmente fazia mesmo e ela foi a responsável por ressuscitá-lo por conta de uma profecia. Mas voltando ao que eu estava falando, agora a Shani é realmente um contraponto do Paul. O filme finaliza com ela pegando o verme de areia e indo sem rumo por Arrakes, na verdade eu não acho que ela estava sem rumo não, eu acho que ela vai liderar rebeldes contra o Amado e aí vem um grandissíssimo contraponto que é o fato do Paul ser diretamente enfrentado, confrontado pela mulher que ele ama provavelmente no Messias de Duna. Excelente. O Messias de Duna, agora vem o pequeno, o spoiler leve que eu ia falar, é o fato de que o Messias de Duna ele se passa 12 anos depois que a Guerra Santa, eu não lembro se, acho que é 12 anos depois que a Guerra Santa começou e 61 bilhões de pessoas barra seres vivos ao redor da galáxia morreram por conta dessa treta começada por nosso querido Moadib. Um bom trabalho aí para o atleta. Parabéns pro Messias. Fez tudo direitinho. Parabéns, faça de novo. Valeu. E aí nesse contraponto o que a gente tem é quando você mata 61 bilhões de pessoas você faz alguns inimigos no caminho. Leve, leva alguns assim. Quase nada. E aí o que a gente tem para esperar? Quem vão ser esses grandíssimos inimigos do Paul? E como o Denis Villeneuve vai adaptar essa história porque, pasmem, Messias de Duna não foi muito bem recepcionado pela galera. Tem muita gente que é muito fã de Duna que fala que é para desconsiderar o livro. Tirar do cânone? Tirar, tirar, virar e falar esse livro é uma bosta nem ler. Tem muita gente que fala isso, inclusive se você leu Messias de Duna deixa aí nos comentários. Olha aí, por favor. Você não gosta de Messias de Duna porque tem uma galera que realmente tem um hate absurdo. Mas é entender como o Denis vai adaptar essa história se vai ter um timeskip ou não. O que a Shani vai ser? Ela vai ser o grandíssimo contraponto? Ela vai unir os rebeldes? Como é que essa parte da Margot ter tido um filho aí com o Fade, o Ruta entra nessa história? Será que esse filho também vai ser de certa forma um novo profeta? Será que vai ser um novo quase... Chris Aderach Quazitz Aderach Quazitz Aderach Como é que esses elementos que foram destacados no segundo filme vão ser incluídos nesse terceiro? Eu tô tentando lembrar aqui, Gil eu acho até que é menina, né? Que vai ser filha da Margot Acredito que sim Que menciona, né? Ela menciona uma menina como você pediu Ah, é verdade, é verdade é menina É menina ou menina? É menina ou menina? Olha só você Pode ser uma vilãzinha se a gente tiver Pode ser uma vilãzinha Pode ser completamente uma vilãzinha Olha só a dualidade A dualidade Não, o equilíbrio ali A gente vai ter uma vilãzinha talvez do lado da Margot Fenrig e do Ferd Rautha e a gente vai ter uma vilãzinha talvez do lado da Trades que é a Inetelo Joy A Alia A Alia A Alia Trades Outra coisa que eu tava aqui pensando enquanto você tava falando é que o Timeskip de 12 anos ele meio que entre aspas anula a guerra A gente não assiste a guerra A gente vê que ela aconteceu e vê o resultado A gente vai ver o Poa Trade já dominante de certa forma e aí tendo que enfrentar os sobreviventes as outras casas, etc Eu gostaria muito que o Denis Villeneuve trouxesse pelo menos um pouco da guerra pra gente ver Eu também acho Inclusive com essa questão da Shani com essa questão de realmente eles estarem caminhando pra uma guerra e na minha mais sincera opinião esse só ter sido o início do arco do Poa Trade porque um monte de gente vai falar ah, encerrou o arco pra mim é muito pelo contrário esse é o início do arco dele que a gente vê ele se tornando de certa forma um tirano e sendo grande e sendo responsável por 61 bilhões de mortes Obviamente não diretamente uma guerra é uma guerra mas querendo ou não ele que deu o aval pra essa guerra acerta começar e eu acho que se tiver um time skip simplesmente pular em isso vai perder muito do peso que o Frank Herbert queria colocar então eu acho que o Denis ele vai fazer uma adaptação pra ser uma coisa mais focada na guerra pra ser uma coisa mais focada não só nas consequências da guerra mas sim no que a guerra está trazendo e em como isso vai desenvolver o personagem do Poe e das outras pessoas ao redor dele concordo concordo totalmente e isso ajuda a desenvolver próximos protagonistas porque a gente vai ver a gente vai ver a ascensão do Poe como entre aspas esse herói até o Timotei o Timotei falou pra Gil lá na CCCP que ele não era herói falou que não era herói falou que não se via como herói não, não se via como herói e agora a gente tá vendo ele que ele não é herói então vai ser muito bom a gente ver essa virada de chave do Poe Atreide se tornando um ditador um genocida e etc e tal porque a gente vai torcer pro outro lado e isso é muito bom em histórias fantásticas de espaço com toda certeza então eu torço pra que seja isso sim também eu acho que a gente precisa ver a guerra não só as consequências a gente precisa sentir o peso dessas mortes precisa sentir o peso da importância de Arrakes também nesse momento da guerra e Arrakes vai se tornar o centro da galáxia de Duna o centro da história dos humanos em Duna então tem muito peso a ser colocado aí muito personagem pra ser explorado também nesses 12 anos até Messias de Duna eu torço pra isso eu quero saber se você torce também nos comentários e dando aí também a abertura pra novos spin-offs novas obras do universo de Duna com certeza com todos esses desenvolvimentos a gente quer saber de vocês o que vocês esperam aí do terceiro filme vocês gostaram do segundo o que vocês viram de easter eggs referências ou qualquer outra coisa que eu e João talvez não tenhamos mencionado aqui mas o importante que a gente quer mais saber é gostaram do filme deixa nos comentários e é isso pessoal a gente espera continuar falando de Duna por muito mais tempo porque nós amamos não é mesmo? é isso aí entrou areia e a cada oportunidade que a gente tiver a gente vai continuar falando do filme então deixem nos comentários se vocês querem continuar ouvindo a gente tagarela sobre Duna e é isso a gente se vê nos próximos vídeos sobre espalhem a palavra de Lissana Algaib Muadib 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 Muadib